Gente, ainda em clima de festa, nós vamos acompanhar o lançamento do documentário na Crista da Onda. A história de todos os grandes surfistas de Alagoas. Um trabalho fantástico, veja. É a história do surf alagoano em um documentário. Foi aqui na telinha do Cine Arte Pajussara que todos tiveram a oportunidade de reviver esse período. A década de 60 é mostrada na telinha, onde todos tiveram imagens e também com o registro dessa época de ouro. Todos pararam para assistir e se emocionar juntos. O registro com imagens de um período inesquecível na vida desses atletas. E tudo começou na década de 70. E as lembranças parecem que continuam marcando a vida do Marcos Lopes. A aparição americana aqui com um pranchão que surfava e foi aí que despertou a vontade também da gente surfar. A gente andou fazendo o sonrisal que a gente deslizava na beira do mar, nas ondas, na praia, na areia quase. E com isso aí eu fui uma das pessoas que trouxe uma primeira prancha para cá, depois desse início de 70. Foi quando começou a muita gente aparecer surfando. Cristian é a posição do ponto máximo vertical de uma onda. E perguntamos ao Marola como acabou virando tema para o documentário. A parte mais alta da onda. E também ainda tem um ditado popular, uma gíria popular na Cristian da onda. Quer dizer que a pessoa está na atualidade, está por cima. Então o Cristian da onda pega esse sentido e aí tem a história do surf, alagoano. Então na Cristian da onda é isso, é o ápice da onda. Marola, parabéns. A gente fica muito feliz. E o mais importante é o legado que isso deixa para os nossos atletas. Estão começando agora a saber que por trás de tudo isso tiveram verdadeiros heróis que desbravaram os nossos mares. Que foram campeões brasileiros. Assim, sem citar nomes, agora esqueceram o nosso querido maroleiro. O Peula devia estar neste documentário. Marola, parabéns. A Cristian da onda, na verdade, é uma verdadeira obra de arte, viu? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Tchau.